Não, não me olhei, mas que amorei este bem, é impossível Foi por causa do sonho que eu falei contigo, são coisas do passado que ficou comigo A mim me dói a alma de ficar sozinho Mas oh que caro lindo que virá que é, é quando o sol o mar me acolhe de manhã Mas oh que caro lindo que virá que é, amor e dá-me um beijo Porque está quase a chover e se o nosso amor se apagar Nunca mais volta a acender e Não, não me olhei, mas que amorei este bem, é impossível Foi por causa do sonho que eu falei contigo, são coisas do passado que ficou comigo A mim me dói a alma de ficar sozinho Mas oh que caro lindo que virá que é, é quando o sol o mar me acolhe de manhã Mas oh que caro lindo que virá que é, amor e dá-me um beijo Porque está quase a chover e se o nosso amor se apagar Nunca mais volta a acender e Nunca mais volta a acender e